Fala pessoal, o Vitor aqui, bem vindos a mais um vídeo Esse vídeo aqui vai ser um vídeo bem diferente de tudo que eu já fiz até hoje Por N motivos, primeiro porque agora são 2h53 da manhã E com isso eu estou estreando um novo quadro aqui do canal Que vai ser chamado de Vlog da Madruga E... bom, por motivos óbvios né São 2h53 da manhã, então está de madrugada Mas enfim, então basicamente o Vlog da Madruga vai ser Esses vlogs aleatórios que eu vou gravar quando eu der vontade Durante a madrugada, quando eu pensar em algum assunto Ou quando tiver alguma novidade para contar para vocês Vai ser alguma coisa um pouco mais casual e bem mais próxima de vocês Vai ser legal também para eu poder preencher alguns dias E que eu não consiga gravar algum tipo de vídeo Isso não vai ser nada muito formal, é só para a gente trocar uma ideia sobre alguma coisa E vai ser durante a madrugada porque eu sou muito ativo durante a madrugada Eu tenho 99% das minhas ideias durante a madrugada Eu edito 99% dos vídeos durante a madrugada A madrugada é o horário em que eu gravo a maioria dos vídeos Então é o horário ideal para eu gravar esse tipo de vídeo também Inclusive, você deve estar reparando que o vídeo, o tipo do vídeo está um pouco diferente O áudio está um pouco diferente do convencional Por quê? Porque essa aqui não é a minha câmera Quem me conhece há um pouco mais de tempo sabe que eu tenho uma T4i Que está bem ali, no meio daquela bagunça Que está em cima do meu armário Eu tenho uma T4i, mas eu não estou usando ela aqui Por quê? Porque eu estou usando uma GoPro Eu não sei se vocês vão conseguir enxergar no reflexo da minha janela Eu estou usando uma GoPro Que eu peguei agora, semana passada E esse aqui está sendo o primeiro vídeo que eu estou gravando Com ela, para valer Eu gravei alguns vídeos de teste Esse aqui está sendo o primeiro que eu estou gravando aqui E eu estou gostando muito dela Eu fiz alguns testes e tal Estou gostando muito, muito dela mesmo Ela tem até um aplicativozinho Eu não sei se vocês vão conseguir ver Aqui, ó Deixa eu ver se vocês vão conseguir ver Que mostra aqui O preview do que está passando aqui na GoPro Eu acho isso bem legal Então eu costumo usar ele só para poder ver Antes de começar a gravar se está tudo certo Mas enfim, vamos dar uma volta comigo? Eu estou com um pouco de sede Então eu vou lá na cozinha Pegar um copo d'água Água é bom Água é bom, bebam água Eu não sei se a câmera está bem Porque eu nunca filmei com o GoPro antes Então vocês me perdoem Se esse vídeo estiver uma bosta O áudio está ruim, inclusive Porque eu não estou usando lapela Vocês sabem que eu uso a minha lapela Quando eu vou gravar meus vídeos de vlog Só que esse vídeo de propósito Eu não estou usando para testar a qualidade desse microfone Daí Mas se ficar ruim, não liguem Nos próximos vídeos A gente conserta isso Eu uso um microfoninho próprio Para evitar esse tipo de problema Beleza? Então vamos lá Vamos lá Vamos pegar um pouquinho de água Porque eu estou morrendo de sede E... Nossa, eu tenho que lavar essa louça Porque não tem ninguém em casa Né? E aí eu deixei uma louça aqui gigante Que eu preciso lavar Pois quando as pessoas saíram A louça estava lavada Olha só O ratinho da Carol está aqui Será que ele está por aqui? Batata Olha a batata Não, não Não pode fugir, hein, batata Não foge Não foge Senão sua mãe vai me matar Tudo bem, batatinha? Batatinha O batata é o hamster da Carol Vamos ver agora como que ele vai lidar Com o novo irmão dele Que vai ser um gato Vai ser um gato Tem refrigerante ali Mas eu não vou pegar refrigerante Porque eu quero água Quero água Fazer isso aqui com uma mão só Vai ser uma maravilha Não sei se vocês estão conseguindo me ver Porque Essa GoPro não tem tela Então não tem como eu saber O que vocês estão vendo É bem provável que esse vídeo Fique uma bosta Só depois na hora de digitar Que eu vou saber Né mesmo? Então... Um brinde a todo mundo aí Ai, água é muito bom Bem é bom água Água faz bem Então, ó meu chaveirinho aqui, ó Eu tenho um chaveirinho Deixa eu mostrar isso pra vocês Não sei se vocês estão conseguindo ver esse chaveirinho aqui Quem me deu esse chaveiro Foi o Damiani Sim, o Damiani da... Da TGS Eu conheço o Damiani há muito tempo Eu conheço o Damiani há pelo menos uns 3 anos E esse chaveiro ele me deu Acho que há 3 anos atrás Faz muito tempo que ele me deu esse chaveiro Foi um pouco depois que a gente se conheceu Sei lá, uns 3, 4 meses depois que a gente se conheceu Eles tinham acabado de criar a 4Play Ele e o... O Schneisen É... O Pit nem era da 4Play ainda Pra vocês terem uma ideia Quando ele me deu esse chaveiro Então faz bastante tempo Eu tenho ele até hoje Vamos voltar pro quarto? Não é mesmo? Tá um calor dos infernos em São Paulo E é isso aí Eu não tinha assunto nenhum pra falar com vocês no vídeo de hoje Eu quis ligar só pra poder gravar esse vídeo Pra eu testar como é que vai ficar esse vídeo depois Testar o áudio Pra poder... Abrir esse quadro Aqui com vocês também Então talvez eu use ele bastante Pra responder perguntas de vocês Então se vocês tiverem perguntas aí Pra fazer Não só sobre o YouTube Perguntas Sobre mim também Sobre... Coisas da vida Ah, o Gelo Você... Você já pulou do prédio? Você já... Já... Já, sei lá Já subiu o chupocã? Qualquer... Qualquer tipo de pergunta aí Se não é uma pergunta pertinente É claro Talvez eu aproveite aí Pra poder usar aqui nos vlogs Pra poder responder Então basicamente é isso aí, pessoal Esse vídeo é só pra isso mesmo É só pra eu poder Falar disso com vocês E aí daqui pra frente A gente grava alguns vídeos Com uns assuntos mais interessantes Com algum tipo de assunto Na verdade Porque esse vídeo não teve assunto nenhum Mas então é isso daí Olha o meu cockpit aí Não sei se vocês estão conseguindo ver Esse cockpit que veio lá da Extreme Racing Assim, eles me mandaram Esse cockpit É... Esse vídeo vai ao ar em breve Lá no meu segundo canal Se você não conhece O meu segundo canal Vai estar aqui na descrição Vai ter o site também Que eu sempre peço Pra pessoa ir lá dar uma olhada Então esse vídeo vai sair em breve Lá no segundo canal Esse cockpit é muito bom Então... Se você gosta aí De cockpit Jogos de corrida e tal Se inscreve lá no outro canal Pra você ter certeza Você não vai perder Nem esse vídeo Nem os outros Eu vou começar a opar lá De novo agora Na temporada 2014 Do YouTube Beleza, pessoal? Então é isso aí Valeu, um abraço E até a próxima Fui!